Em 2019 se completam 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Mesmo depois de todo esse tempo, a obra dele continua a despertar admiração e espanto. Para entender o que o autor de Os Sertões ainda tem a nos dizer sobre o Brasil de hoje, vamos conversar neste episódio com dois artistas que são também grandes leitores de Euclides. Eu sou Zé, Zé Celso, José Celso Martínez Correia. Sou, mas eu sou mais Zé. E eu fui, eu fui? Não, eu tenho até hoje o que eu fiz, Antônio Conselheiro no meu corpo. Eu sou Milton Ratum, escritor, de vez em quando tradutor e cronista. Eu sou Guilherme Freitas e você está ouvindo o podcast Sertões, Histórias de Canudos. Episódio 4, Ecos de Euclides. Entre 2000 e 2007, Zé Celso e sua lendária companhia, o Teatro Oficina, trabalharam em um projeto ambicioso, encenar os Sertões. Eles adaptaram o livro em uma série de cinco espetáculos grandiosos, com direito à música e coral, e se apresentaram em várias partes do Brasil e do mundo, inclusive em Canudos. Zé Celso escolheu interpretar Antônio Conselheiro, e saiu desse mergulho com uma visão muito pessoal sobre o universo de Canudos. Para ele, o Conselheiro era um xamã que pregava o amor e estava em contato profundo com a Terra. O Arraial era uma comunidade anárquica e pacífica, fundada na solidariedade. E Euclides foi um intelectual racionalista, transformado pelo transe do contato com a natureza e com o homem do sertão. O teu privilégio de fazer o Conselheiro, nossa, é uma sensação, é um aprendizado maravilhoso. Porque você desmistifica tudo o que se dizia sobre o Conselheiro, que ele era um messiânico. Jamais. Ele construiu uma cidade de 25 mil pessoas. Ele não. Ele e todos os sertanejos que tinham até uma organização, assim, como é que se diz, quase anárquica, autogovernada. Quem é o Conselheiro para você? O Conselheiro, para mim, é um pajé. É um sujeito que tem uma força magnética muito grande. O Conselheiro, ele era um homem da cidade, de Kishiramubim. Era um homem menino que foi educado em uma família normal, assim, uma família patriarcal. O pai batia nele porque ele não gostava de contabilidade, que o pai obrigava ele a estudar e tal, porque tinha um bar. E aí ele se apaixonou por uma mulher. E essa mulher era uma mulher livre. E ele, então, ir lá no Nordeste, nessa época, era uma maldição, não é? Você viver com uma mulher que se entrega aos outros. Aí ele tinha que mudar de cidade. Ele amava tanto ela, que ele perdoava, porque ele dizia assim, o amor é puro e grande demais para ser julgado por nós, pobres, mortais. Ele era um homem que sabia do amor. Ele amava muito essa mulher. E aí, de cidade em cidade, ele foi mudando, porque ele era corno, tinha que matar a mulher. É obrigada a matar. Agora era femicídio já. Mas é arcaico, não é? Mas, enfim, nessa época tinha femicídio. Até que chegou em uma determinada cidade, ela se apaixonou por um sargento do exército e foi com ele e deixou ele sozinho. Ele ficou desesperado. Então, ele teve um... Ele não se conformou. Ele compôs até um poema, uma letra, que eu não me lembro agora, mas muito bonita sobre a solidão dele depois da amada dele ter ido com o outro para sempre. E ele está sozinho em uma cidade qualquer, porque nem mais com a família está. Ele vai descobrindo uma outra relação com as coisas, com o mundo, com a terra, com a natureza. E nesse sentido, ele é um homem tão aberto. Ele é uma espécie de Walt Whitman. Ele é aberto para a relva, para tudo. Tem um chapéu, tem um tirso, um bastão e caminha pelo sertão até chegar em Canudos. A gente está aqui no Teatro Oficina. Como é que era o espetáculo para quem, do ponto de vista de vocês, enfim, para quem estava aqui? O que acontecia aqui? E me terei a ver o Senhor Aparecer Não, era um acontecimento absoluto. Começamos com a terra. E na terra toda, nós representávamos todos os elementos da natureza. Passávamos por toda a costa do Brasil e entrávamos no sertão, entendeu? Esse prólogo, essa coisa que antecede os sertões, a terra, por exemplo, ela já é uma coisa que tem que ser vivida. Você tem que dar vida, porque o livro, já nessa primeira parte do livro, o Euclides da Cunha diz que a terra é um ser vivo, como nós. Exatamente igual a gente. Um ser vivo sensível, que gira atrás de um astro errante. Mas ele fala isso. É um ser vivo. Eu aprendi isso, porque eu sabia mais ou menos disso. Porque é da minha avó índia, tudo. Mas o conceito só veio com essa sacada. Você é terra. Seu ser é terra. Seu ser é terra. Você é um terráqueo. Você, portanto, é um sertanejo. O Euclides da Cunha escreveu numa língua que começou a sair do positivismo e sair do parnasianismo e foi criando com um estilo assim todo dele. Por quê? Porque ele teve um choque tremendo. porque ele foi para Canudos para fazer parte do exército. Ele era militar. Ele queria derrubar Canudos também. Mas quando ele chegou lá, ele se apaixonou pela terra. pela terra que era considerada uma coisa absurda. Uma terra um ponto tabu. Uma terra inóspita. Uma terra árida. Uma terra... Mas ele viu que de repente num homem ele percebe olhando para o... ouvindo o outro lado e vendo o outro lado. Ouvindo as canções que os sertanejos emitem, ouvindo as orações que os sertanejos emitem, principalmente às seis horas da tarde, ouvindo e vendo a inteligência daquele povo através dos tipos de organização militar, de guerrilha que eles tinham, totalmente inventiva, totalmente inesperada, tanto que dribravam. Um exército praticamente que marchava, tanto que nos sertões a gente foi um porco italiano assim, no cap do exército. Porque o exército marchava assim, sempre em frente e tal, tal. E o sertanejo, ele é por todos os lados. Por isso que ele é um, antes de tudo, um forte. Porque ele é um mutante. Ele sabe, ele soube lidar com uma terra hostil. Então, ele tem um molejo. A posição fundamental dele é uma posição filosófica. Meu pai, que é filho de Índia, tomava café exatamente de cócoras. É a posição de cócoras. Que é a posição do sertanejo, de cócoras. Eles se sentam a si mesmo, confortavelmente. Agora, no mínimo sinal de perigo, eles se transmutam completamente. Eles se transmutam. Descreve-se a transmutação. Então, são transmutações, são apoteoses, como a Primavera. Eu queria escrever um livro absolutamente em muitas línguas. em muitos... Ele foi para... Por quê? Porque ele ficou impressionado quando ele viu de Canudos a sabedoria guerreira daquele povo, as energias que vinham com os cânticos, a delicadeza da energia que vinha com os cantos. E, ao mesmo tempo, vem a brutalidade do exército em torno dele. Você falou dessa viagem do Euclides e como isso mudou a cabeça dele. Você também foi a Canudos levando o espetáculo. Vocês fizeram lá. Como essas viagens a Canudos mudaram a sua visão do Brasil, do teatro? Absolutamente. porque tudo aquilo que eu senti lá nos anos que eu frequentei Canudos, que eu estudei Canudos, não só pelo Euclides da Cunha, mas por muitos outros livros que eu estudei profundamente Canudos e que estive com o povo de Canudos, concretamente com as pessoas de Canudos que lá vivem, viviam há dez anos atrás. Mas, enfim, com os habitantes terracos que nós encontramos naquele lugar, nós tivemos... Foi maravilhosa a relação. Porque nós fizemos uma tenda para dois mil lugares e os ingressos custavam um real, uma coisa assim. Era o Ministério da Cultura que estava patrocinando. Era o tempo do Gil e do Juca Ferreira. Você vê a importância disso. Nós fomos em Kistera Mourbim primeiro, fizemos a peça lá, que a gente fez aqui no teatro, mas depois adaptou para grandes espaços, estádios, coisas assim. E fez exatamente também um... Construiu toda uma estrutura lá em Canudos. Desde as seis horas da manhã tinha uma fila enorme. E o público foi ver todas. E a cidade praticamente não dormiu. Foram dias assim de um imenso delírio, de imensa ressurreição que o teatro tem esse poder de trazer, né? O nosso humano martírio aqui é reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da Terra. Eles ficaram estagiados. Eles acompanhavam tudo, porque é muito musical, tem muita participação. Olha, foi uma festa. Eu não vou dizer que eles disseram ah, é muito isso e muito aquilo. Eles viveram conosco aquilo intensamente. Foi uma magia. E a cidade ficou tomada por isso. Tanto que ficava... Tinha músico na praça, os próprios músicos ficaram tão loucos, a banda do teatro, que iam fazer som e ficavam a noite toda, a madrugada toda, nos dias que nós estivemos lá. Foi uma coisa, assim, realmente mágica. Encerramos a temporada de Sertões lá, né? Foi um fecho, assim, absolutamente maravilhoso, né? Na apresentação de uma das partes dos Sertões, eu lembro que você descreve o livro como sendo um livro sobre as multidões. O que você acha que esse livro sobre as multidões tem a dizer pra gente hoje, ainda? Tem a dizer que as multidões, as multidões que estão, neste momento, no Brasil, ameaçadas, as multidões de indígenas, as multidões de pessoas humanas, como nós, que estão ameaçadas de ter um corte absoluto no meio ambiente. Nossa, mas já está tendo. Já está tendo. A Terra está, a Terra não está feliz, a Terra está em guerra. E a Terra está em rebelião, porque a Terra é maltratada, a Terra provoca grumadinho, provoca tudo, porque está tudo descontrolado, em Moçambique, entendeu? Porque o próprio Copenaua fala que a mineralização da Terra, no momento que aquilo vai sendo tirado, a Terra vai perdendo o equilíbrio. É como se te tirasse os ossos, fosse raspando os teus ossos. Então, uma visão, o que o Clint teve uma visão muito mágica e sensorial da Terra. Ele foi um... Ele não percebeu simplesmente do ponto de vista histórico, social. Ele percebeu do ponto de vista humano, trans-humano, para lá do bem e do mal. Ele ficou em transe em Canudos. Você está falando isso, estou vendo ali a bandeira que está encostada aqui numa das paredes do teatro, que foi a bandeira que a Mangueira apresentou no Carnaval desse ano. A bandeira índios, negros e pobres. São os personagens esquecidos da história segundo esse enredo da Mangueira que foi campeão. E esse é o povo de Canudos. E agora, um povo que ele... O que ele fez? Que ele educou. Que ele organizou. Porque eram um bando de pessoas desesperadas por ele. Porque os positivistas da sociologia vêm como messiânico e desvairado, louco, sei lá. messiânico é quem acredita no amanhã. Ele acredita não aqui e agora em quem está do lado dele e o que fazer para resolver a situação em que ele se encontra. O messianismo dele não existe. Imagina construindo uma cidade de 25 mil habitantes enfrentando quatro expedições do governo sendo vitoriosos em três. Então, o seguinte, essas multidões é que ele tinha no corpo dele o corpo dele era o que eu busco sendo o meu e que eu aprendi estou aprendendo e continuo aprendendo com outros mestres nas peças que eu faço. Como chegou agora aqui o retrato do René Guimel sempre teve o velho na minha frente. Teve o René Guimel teve o Eugênio Cusnett teve o Madame Morinot agora eu sou o velho. E eu sou o Antônio Conselheiro que sobreviveu até agora. E ficar velho é foda mas é muito bom para a cabeça. Milton Atum nasceu em Manaus por isso vê na obra de Euclides um significado muito particular. Depois de publicar Os Sertões o escritor embarcou em uma expedição do governo para demarcar a fronteira entre Brasil e Peru na região do Acre. Passou quase um ano lá e projetou um novo livro Vingador sobre a Amazônia mas morreu antes de terminar de escrever. Um dos nossos principais romancistas autor de livros já clássicos como Dois Irmãos e Relatos de um Certo Oriente Milton colaborou com a edição nos cadernos de literatura brasileira do IMS dedicada a Euclides lançada em 2002 no centenário de Os Sertões. Ele acredita que mesmo com suas contradições Euclides deixou lições essenciais para enfrentar a barbárie do Brasil do nosso tempo. A primeira vez que eu li Os Sertões foi em Manaus em 1967 no último ano do ginásio no Colégio Pedro II foi uma leitura obrigatória consequência de uma punição coletiva e o professor de português ele nos deu essa tarefa em glória de ler e fichar partes dos Sertões. A mim me coube a última parte a luta e enfim me deu muito trabalho porque o Euclides a linguagem do Euclides ela é uma linguagem vamos dizer meio gongórica é muito um vocabulário muito preciosista arcaico porque ele usa o português arcaico e isso enfim eu lembro que eu consultava muito o dicionário mas não entendia direito o que que era aquela guerra mas foi um primeiro contato que me causou um pouco de de assombro e de fascínio também e depois em Brasília em uma das disciplinas do meu colégio de aplicação já no ensino médio no primeiro ano segundo ano do ensino médio segundo colegial eu eu participei de um júri simulado em que era era uma espécie de advogado de acusação ou de promotor a contra gosto porque foi um sorteio do Antônio Conselheiro naquela época eu já torcia pela defesa do Antônio Conselheiro porque eu tinha lido o livro e e o próprio Euclides fala textualmente que foi um crime um dos um dos grandes crimes da história você falou que entre a primeira leitura obrigada e essa leitura em que você estava ali envolvido no tribunal já teve uma mudança da sua percepção do do livro e do e do país também de alguma forma mas mudou também sua como é que mudou a sua forma de ver a prosa do Euclides hoje em dia como escritor o que você pensa do texto dele quais são as qualidades os problemas também a linguagem do Euclides eu acho que ele é um grande escritor ele seria uma espécie de gênio verbal né quanto a isso eu não tenho dúvida eu acho o Euclides a frase dele a construção da frase o vocabulário quer dizer o esforço de estilo você sente você sente quando o escritor ele ele é um pouco negligente quando ele é muito exigente então ele teve uma formação muito erudita era uma época em que os militares eram eruditos né e não eram ignorantes sobretudo os tenentes de capitães e o Euclides ele era um tenente então você estudava tudo tudo pra você ser um engenheiro tinha que estudar lógica filosofia enfim humanidades né geografia e isso o Euclides estudou e falou sobre tudo isso ele falou sobre astronomia ele tem um texto belíssimo sobre as estrelas por exemplo enfim e ele adquiriu vamos dizer ele era também fascinado pela literatura romântica pela literatura francesa né por Victor Hugo pela literatura realista pelos clássicos né então e você sente isso quando lê a obra dele você percebe que é um escritor erudito agora ele não foi um ficcionista eu acho que a própria engenharia e a vamos dizer a herança filosófica que ele assimilou do século XIX sobretudo o positivismo o darwinismo uma espécie de darwinismo social era a linha reta do engenheiro que ele contrapunha a linha sinuosa da literatura mas ele foi poeta aos 16 17 anos ele começou a escrever poesia depois escreveu outras mais tarde então eu acho que no Euclides eu teria preferido que ele fosse um romancista que ele transformasse Canudos no romance que seria maravilhoso certamente bem melhor que a guerra do fim do mundo do Vargalhosa mas mas ele é curioso porque ele essa herança positivista fez com que Euclides pendesse muito para uma espécie de cientificismo para explicar tudo para analisar tudo ele queria interpretar o Brasil e ele foi de fato um dos grandes intérpretes do Brasil mas com muitas falhas o Euclides tem uma coisa que é vamos dizer que é se olhar um pouco bifronte de um lado ele exalta o sertanejo mas por outro lado ele o sertanejo precisa ser civilizado entre aspas esse é um impasse do Euclides que enfim do pensamento dele você escreveu muito sobre a relação do Euclides com a Amazônia você nota num dos seus textos que ele retrata o seringueiro como o sertanejo que foi para a Amazônia para trabalhar exatamente mas é esse é o sertanejo da Amazônia o imigrante que que interessa ao Euclides não é o índio não é o indígena não são os nativos ele ele fala um pouco dos indígenas de etnias do Peru do Brasil mas enfim ele ele não ele não está preocupado ele não está muito preocupado com os indígenas ele não ele quase não não os vê né para ele esse brasileiro da Amazônia é o sertanejo que migrou para lá a partir das das grandes cercas da década de 1870 do século XIX e ele também como como a perspectiva dele é de analista ele quer analisar tudo cientificamente a Amazônia para o Euclides foi uma foi um choque foi um choque porque diante de uma região de uma natureza ciclópica imensa descomunal ele ele praticamente jogou a toalha né há um um textinho dele não sei se eu posso ler que ele diz bom primeiro que ele fala da Amazônia como uma página inédita e contemporânea do Gênesis essa é a parte do deslumbramento né em que tudo vamos dizer é novo e é mesmo quando você vai pela primeira vez para a Amazônia né por exemplo um japonês ou um asiático chega qualquer um brasileiro de fora quando ele chega ele ele vê aquela aquela imensidão e não entende direito então diante dessa grandiosidade ele ele fala assim a Amazônia é um infinito que se dosa a pouco e pouco lento e lento indefinidamente torturantemente a terra é ainda misteriosa para vê-la deve renunciar-se ao propósito de descortiná-la quer dizer a renúncia a uma análise científica já é dada pela grandiosidade e complexidade da natureza esse era o livro que ele queria chamar de paraíso perdido né por que que ele ele via a Amazônia como paraíso perdido porque ele achava que que a Amazônia deveria ser ele chamava ele dizia que seria a segunda vingança contra o deserto a primeira foi os sertões a primeira vingança a segunda seria esse paraíso perdido porque ele queria exatamente propor ou pensar refletir sobre uma região ainda praticamente deserta qual seria vamos dizer as possibilidades civilizacionais para o Brasil ocupar a Amazônia por isso que ele pensou a região não apenas do ponto de vista social ou antropológico mas também eu acho que até sobretudo do ponto de vista geopolítico e e das comunicações por exemplo ele já ele já pensava numa numa estrada de ferro até o pacífico da Amazônia até até o até o pacífico né ele ele pensava vamos dizer em ocupar essa região bárbara bárbara virgem virgem quer dizer eu não enfim eu entendo isso porque naquela época era difícil você você ter uma visão antropológica né e era difícil também você não usar essas teorias raciais no entanto o Machado não caiu nessa vamos dizer não foi assim ingênuo o Machado de Assis estou falando e o próprio Conrad que é da mesma que publicou na mesma época o Coração das Trevas ele 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 já não acreditava nessa vamos dizer nas teorias raciais embora no Coração das Trevas haja expressões muito depreciativas em relação aos africanos filtrando talvez essa esses anacronismos o que que fica do do olhar do Euclides sobre o sertão sobre a Amazônia que ainda pode ser potente hoje pra gente há muita coisa eu acho que dos sertões a luta pela terra a luta hoje a luta dos trabalhadores sem terra por exemplo eu acho que tem tudo a ver com com o que foi ou tem alguma coisa a ver com o que foi canudos o Euclides ele ele escreveu sobre essa sobre essa desigualdade monstruosa também sobre essas se você vamos dizer assim é colocar de lado não levar muito a sério e a gente também não pode levar a sério essas teorias porque hoje embora essas teorias mesmo na obra do Euclides ainda sirva pra muitos conservadores brasileiros esse é o perigo porque muitas pessoas conservadoras ou ultraconservadoras elas leem os sertões e acreditam nessas teorias e querem acreditar nessas teorias e sim a desculpa de estar em 1902 a desculpa de estar em 1902 mas eles poderiam estar também no século XVIII francês só que nós não tivemos uma revolução burguesa de verdade então as desigualdades são brutais então o Euclides ele pensou tudo isso ele pensou nessa vamos dizer enfim o que ele disse foi o seguinte a república já nasceu fadada ao fracasso então acho que essa essa leitura de um vamos dizer de uma república porque o Euclides era um republicano fervoroso e depois ele se desiludiu de que a república não não entendeu a sua o seu povo as desigualdades o sofrimento todas as carências a relação entre o litoral e o interior do Brasil quer dizer isso eu acho que foi uma vamos dizer foi um ensinamento do livro você tem uma expressão muito boa no nesse no seu ensaio nos cadernos de literatura do IMS sobre Euclides diz que Euclides fala de uma que assim como o sertanejo na Amazônia é um expatriado na própria pátria parece que para o Euclides o Brasil é uma pátria expatriada é um país que não olha para si mesmo que não se entende que não consegue se pensar como com o país sempre rachado entre essas contradições que você falou talvez isso também seja atual nele é bastante atual porque ele percebeu que a elite ele dizia que aliás ele fez uma comparação bem que cai muito quer dizer se reflete nos dias de hoje ele falava da elite que ia protestar na rua do ouvidor a elite granfina que ia protestar na rua do ouvidor contra os revoltosos de canudos quer dizer contra os miseráveis né e ele chamava essas pessoas de altamente ignorantes quer dizer eles são uma elite ignorante são pessoas absurdamente ignorantes porque você não pode conhecer o Brasil da rua do ouvidor assim como você não pode conhecer o Brasil na Fiesp ou na Vida Paulista certo você tem que conhecer você tem que ir lá para ver então ele percebeu que para a elite na elite brasileira não estava vamos dizer não estava preocupada com essa com a barbárie com a barbárie cometida pelo exército e com a própria barbárie social né porque a extrema desigualdade ela gera barbárie ela gera violência ela gera tudo ela ela gera uma espécie de disfunção na sociedade né é uma disfunção que vou dizer que você não vê nenhum nenhuma saída né por isso que é trágico quando não há saída é trágico né então o que ele viu no começo do século no fim do século XIX aqui lá na Bahia na Amazônia a gente vê ainda hoje né quer dizer como nós não tivemos uma revolução burguesa a nossa elite não está preocupada vamos dizer em em dividir minimamente a riqueza não estão preocupados com isso né eles preferem viver como eles vivem né quer dizer isolados encastelados amuralhados né com seguranças né e com os filhos morando em Londres justamente ou em Paris ou em Nova York aí depende do e no entanto um dia isso vai explodir vai ter uma vamos dizer um o canudo está aí o tempo todo é isso que Euclides no fundo estava dizendo canudos não saiu do Brasil eles acabaram com canudos e acabaram assim literalmente foi a terra arrasada uma matança né não sobrou ninguém isso acontece no Brasil matanças acontecem no Brasil o tempo todo se canudos ainda não acabou como é a vida na cidade hoje o que aconteceu com a terceira canudos depois que as ruínas do arraial foram alagadas durante a ditadura e o que os moradores pensam da obra de Euclides e da imagem que o resto do Brasil tem deles isso é o que vamos ver no quinto e último episódio do podcast Sertões histórias de canudos você pode saber mais sobre podcast na nossa página na Rádio Batuta o endereço é radiobatuta.com.br e para conhecer melhor os acervos do Instituto Moreira Salles acesse o site ims.com.br